O Amor Ter aqui comigo o teu olhar, tua alma Fazem-me voar, fazem-me voar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo para te amar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo para te amar Agarra a minha mão, vamos viajar na aventura Tu és o meu porto de abrigo És a melhor parte que a vida tem para me dar És a melhor parte que a vida tem Quero sonhar, tu e eu, bem velhinhos A dançar na chuva, ao som do mar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo para te amar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo para te amar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo para te amar Então vem namorar comigo, meu amor Vou pedir ao tempo mais tempo mais tempo Eu e tu Nós sabemos que o amor veio para ficar És a melhor parte que a vida tem para me dar És a melhor parte que a vida tem para me dar É a melhor parte que a vida tem para me dar